Se não tivesse o amor Se não tivesse essa dor E se não tivesse o sofrer E se não tivesse o chorar Melhor era tudo se acabar Melhor era tudo se acabar Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu Eu chorei, perdi a paz Eu chorei, perdi a paz Eu amei, amei demais O que eu sofri por causa de amor Ninguém sofreu Eu chorei, perdi a paz Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais Mais do que eu